O mapa da war do segundo turno. É isso que Lula e Bolsonaro estão definindo agora. E a gente foi lá e descobriu quais vão ser as prioridades nessa guerra de tiro curto que é o segundo turno, duas semanas. Lula deve focar principalmente em alguns locais. Primeiro, Belém. Esse final de semana ele vai para o Sírio de Nazaré. Vai fazer campanha para o candidato do MDB de Hélder Barbalho. É primo do governador. Lula também vai, claro, vem aqui para São Paulo. Vem fazer campanha para Guilherme Boulos do PSOL. Fortaleza, Evandro Leitão, que tem uma disputa contra o candidato bolsonarista. Natal, Natália Bonavides do PT, que teve um desempenho considerado estratégico e surpreendente. E Belo Horizonte, Fuad Noman, agora não tem problema. É o candidato de centro que vai ter o apoio da esquerda. E Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro também prepara o time para entrar em campo. O primeiro local que Jair Bolsonaro deve ir é justamente Cuiabá, onde a gente tem o Abílio Brunini, que era candidato, que ficou conhecido por atrapalhar a CPMI do 8 de janeiro. Está lá contra um candidato do PT. Na sequência nós temos também Fortaleza, o André Fernandes, Porto Alegre, Sebastião Melo, que enfrenta a candidata petista Maria do Rosário. E por fim, João Pessoa, porque Marcelo Queiroga teve uma atuação que foi considerada surpreendente e é ex-ministro da Saúde de Jair Bolsonaro, então tem uma gratidão. Ou seja, as forças estão no tabuleiro que comece a partida.